Daí galera que acelera forte, beleza? Hoje vamos estar falando da XTZ250 Lander, se ela ainda compensa ou não. Mas primeiro eu vou pedir para você se inscrever no canal, deixar o seu joinha e o seu comentário. Vou falar da ficha técnica dela e depois eu vou falar se ela ainda compensa ou não. Cavalos de potência 20,9, tanque de combustível, capacidade para 11 litros, peso seco 120, pneu dianteiro 80, 90, aro 21, pneu traseiro 120, 80, aro 18. Galera, a XTZ Lander ainda compensa hoje em dia aqueles modelinhos 2008, 2009, 2010. Galera, compensa, beleza? Ela veio para competir com a Tornado, claro que a Tornado compensa bem mais, né? Tanto porque a Lander ela não vendeu muito bem, né? Fizeram para competir, mas a Tornado até hoje ela ganha frouxo. Mas vamos lá, ela é uma moto boa, tá? No asfalto ela é bem econômica, ela faz em média de 25 a 30 por litro, Depende do peso da sua mão. Na trilha, galera, ela é bem mais leve que a Tornado, né? Ela é na média de 10 quilos mais leve que a Tornado. Então, para a trilha, no questão de peso, ela é melhor. Nas peças, é onde não compensa tanto, comparado para a Tornado, porque as peças são mais caras. Mas ela é uma moto muito boa, é uma moto injetada, né? Ela, desde a primeira que veio, ela já vem injetada. Que a mais barata, toda inteirinha, né? Documento em dia, tal. É na faixa de 7 mil reais. Então é isso, galera. Espero que tenha ajudado a muitos. E lembre-se, pilote sempre equipado, use sempre capacete.